Bom dia, roceiros do meu coração! Como vocês passaram de domingo, hoje é segunda-feira, já coloquei os coelhos pra fora, fiz um reels curtinho que eu postei lá no Insta, da Guiga, da coelhinha minha, querendo me morder, gente. É porque assim, eu coloquei o Juvanildo perto ali da onde ela fica e ela não gosta dele, né? Na verdade, ela ela tem medo dele. E depois eu deixei ele em cima da caixa dela, perto da onde ela fica, pra me arrumar aqui aonde ele fica. E daí, depois eu coloquei ele aqui, só que acho que ela achou que eu tava com ele ainda, aí ela fica agressiva depois pra pegar ela. Ela fica brava, né? Porque ela acha que o Juvanildo tá junto, ou ela sente o cheiro dele na gente. Aí ela fica bem nervosa Aí eu fiz o vídeo dela brava, avançando eu, né? Querendo atacar ela faz até um som, né? De nervosa. Tadinha Gente, mas eu quero mostrar pra vocês, vou virar a câmera pra vocês verem a micro orquídea que eu tenho aqui em casa microzinha mesmo, gente mas é a coisinha mais graciosa. Fique aí que eu vou mostrar pra vocês Olhem isso daqui, gente e ela é da florzinha verde não sei se vai focar o celular aqui deixa eu ver se eu colocar a mão aqui por trás olhem só é uma microzinha, gente olhem a minúsculidade que tamanico eu vou tirar daqui é que esse galho quebrou que é aqui da goiabeira olhem só que quebrou olhem só que microzinha e essa aqui também é uma orquídea ela dá uma orquidinha branca essa aqui tem bastante aqui na goiabeira que dá orquidinha branca só que agora já acabou a floração a floração dela, ó e olhem essa daqui que nasceu aqui que microzinha mas eu deixei ela aqui mesmo, né porque eu fiquei com medo de tirar ela que ela estranhar muito e morrer mas aqui ela tá o jacuço que fica vindo aqui tá querendo derrubar ela vou ver se eu arrumo ela aqui ai Jesus não sei ai vou acabar quebrando ainda ai meu Deus esse eu fico aqui pra ver se ela fica bem bom, finquei ali, gente vamos ver né provisório gente, esse daqui é aquele ai como que chama cana do brejo é acho que é esse mesmo que fala tem o rosa e o branco eu tenho os dois esse aqui é o branco meu tio que me deu eu tenho o rosa ali em cima o rosa tá mais novinho ainda mas esse é o branco da flor branca coisa mais linda ai os coelhos estão ali fechados gente, olha a minha isabelia que é uma micro orquídea também que é nativa também aqui na minha região olhem só que coisinha mais graciosa olhem e aqui aparece um bicho rato, né onde é os bulbos dela e a folha dela é esse daqui, ó esse comprido aqui mas olhem que gracinha que ela é muito lindinha é uma microzinha aí aqui tá os coelhos fechados tá aqui o juvenil eu coloquei a ração ali nossa, ele já virou o pote de água dele pelo amor de Deus o coelho do peru e aqui tá a juvenilda a juvenilda não, a guiga oi, Didi oi, meu amor agora ela tá bozinha, gente mas já hoje que ela tava sentindo o cheio do juvenil eu acho em mim aí ela tava querendo me atacar de todas as formas mas olhem como que tá aqui, gente olhem aqui tá bom pra plantar a cebolinha ó tem que terminar de limpar o jacu tá ali embaixo olha lá, ó mostrar pra vocês aqui gente, meu pai tampou o pé de café pra não cair geada é com as folhas do coqueiro da palmeira ai, só Jesus só ele mesmo, gente vocês acham que vai adiantar alguma coisa, né ai, só meu pai mesmo ali ó os jacu estão tudo aqui, ó os bonitos acho que eu fiz um chá de camomila pra mim eu ia fazer de erva cidreira agora cedo mas acho que eu fiz de camomila fazer, olhem aqui, gente olhem isso Berenice não vai pegar eles, não a Berenice, gente ela não gosta do jacu se eu falar pra ela toca ela vai na mesma hora, gente se eu falar assim toca o jacu olha lá pra vocês verem toca o jacu ó, gente cadê o jacu ó a cara dela ela corre atrás olhem só ele sentado aqui olha ela ó, gente ai meu Deus eu não gosto do jacu mamãezinha eu não gosto dele olha lá o Juquinha também detesta o jacu, gente olha lá, ó eles não chegam a matar graças a Deus, né gente ele só corre atrás só espanta, né Berenice eu não gosto deles, não eles comem tudo o milho das minhas galizé mas até as galizé vocês pegam acho que outro dia eles até mataram um galizé aqui em casa sumiu um galizé e eles correram atrás só que acho que foi o Batman porque o Batman sumiu um tempão lá ele vindo lá, ó porque o Batman se deixar ele mata não, gente não o jacu mas os galizé gente, eu tô achando que eu deixei isso aqui achando que é açafrão na verdade acho que tem açafrão aqui mas não tem só açafrão na cena aqui eu acho que não, hein tô achando que não sei tô achando diferente a folha pra ser açafrão tô achando que nasceu o gato por lebre aqui não tô achando que é bastão isso aqui algum, sei lá algum mato não tô achando que é açafrão, não porque o açafrão a folha dele é comprida não sei, não tô achando que tem gato por lebre aqui porque o açafrão aqui é a folha dele como que é, ó é diferente daquela ali tô achando muito estranho, ó isso aqui é açafrão e tem cheiro de açafrão aquele ali não tem cheiro de açafrão a folha deixei aí achando que é açafrão e eu acho que é mato não tem cheiro de açafrão mesmo eu vou cortar hoje depois que eu chegar do serviço que agora eu vou trabalhar eu vou cortar tá caçando, hein, Juquinha? ó, o John John tá caçando, hein, Juquinha? eu, hein tá que nem gato vai fazer buraco fazer cocô? assim tá bom? nossa vai ser uma benção o dia que vocês começarem a fazer igual o gato que vocês cagam e ficam cocô no quintal inteiro ó lá não, Berenice vai pegar o John? não, a Berenice é assim, gente ela tem umas loucuras dela que ela quer atacar até o gato tem que ficar de olho ela se empolga, né que ela fala ai, minha dona me fez carinho agora eu posso pegar todo mundo não pode pegar o gato não pode pegar o gato, Berê tô de olho, hein tô de olho não pode pegar o John, hein o John não bonitona se eu arrumar outro gato que ela mata tem certeza o John, o Cat e o gato da minha mãe ela já acostumada mas mesmo assim às vezes ela dá uns botes ainda que nem vocês viram ali com o John mas tem dia que ela dá uns botes pior agora se eu arrumo outro gato eu tenho certeza que ela dá fim ah, ela não deixa ficar não porque os coelhos quando fogem eles querem pegar eles vão pra cima eles não acostumam por mais que vê o coelho todo dia mas não acostuma gente, eu vou me arrumar pra mim tá indo trabalhar porque já tá na minha hora gente, eu tô aqui na beira do rio agora já são quase 6 horas da tarde e tem um passarinho ali dentro do rio, gente olhem isso quase 6 horas da tarde e eu não sei o que que esse passarinho tá fazendo dentro do rio olha lá, gente olhem e ele vai indo de boa olhem meu Deus tem alguma coisa aqui dentro ali, ó também brilhando será que é ouro? meu pai conta que aqui antigamente tem um negócio dentro do rio agora eu fiquei encasquetada não sei o que que é mas eu não tô afim de entrar não porque eu tô de meia calça e essa água é um gelo se for alguma coisa de valor vai ficar ali outro dia amanhã eu venho ver amanhã cedo se tiver lindo meu pai fala que aqui antigamente tinha meu tio viu uma vez de madrugada uma bola dourada eu esqueci o nome da bola agora que eles falavam que ela protegia o rio aqui aí eu esqueci o nome da bola que eles chamam lá mãe de ouro sei lá alguma coisa assim aqui tinha uma cachoeira antigamente só que daí foi dando muito enchente ali em cima tinha uma cachoeira aí desmanchou a cachoeira não era uma cachoeira grande era pequena mas tinha aí disse que embaixo dessa cachoeira tinha ouro meu pai conta o que o pessoal falava aí de madrugada um dia meu tio levantou cedo pra fazer feira e antigamente eles iam por aqui que por aqui dá acesso ao outro bairro que tem aqui vizinho que dá acesso a Campos do Jordão onde eles faziam feira e daí é ai John e daí é o meu tio disse que viu essa bola de ouro essa mãe do rio sei lá mãe de ouro sei lá como que que é aí eu falei graças a Deus que eu nunca vi também nem nunca levantei de madrugada pra ficar procurando essas coisas pelo amor de Deus mas olhem aqui a tarde aqui na roça ó o céu tô achando que vai chover tô achando que vai dar um pé d'água ó as mandioca mandioca que meu pai plantou tô nascendo eu vou lá chamar as crianças que estão brincando ali perto de casa a gente manda pra tomar banho que já tá na hora eu vou encerrar o vídeo por aqui gente espero que vocês tenham gostado né eu ia lavar roupa hoje não lavei nada deixa pra lavar acho que amanhã porque hoje hoje eu não tava animada nossa segunda-feira eu não funciono direito não gente não sei vocês mas eu não funciono muito bem não mas gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quem tá chegando agora deixa o joinha ativa o sininho compartilha esse vídeo comentem e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau